Música Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do TCM para que você acompanhe cada dia o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, mostrando o que é feito aqui no Tribunal de Contas dos Municípios. E hoje, aqui no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o presidente e conselheiro Joaquim de Castro, para você, telespectador da TV Assembleia, para os gabinetes dos deputados, dos parlamentares e também nas nossas redes sociais, presidente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer todo meu, é sempre bom falar com você, com as pessoas que assistem a TV Assembleia e principalmente prestar também conta dessa sociedade daquilo que nós estamos exercendo e fazendo aqui no Tribunal. E aqui a gente fala, como eu disse, nos gabinetes dos deputados, os servidores dos deputados, porque o programa passa lá internamente também, para a sociedade de uma forma geral, para os municípios. O senhor, para começar esse bate-papo nosso, o TCM tem feito um trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa, inclusive disponibilizando servidores para as comissões? Tudo que é solicitado aqui pela Assembleia Legislativa, nas comissões parlamentares de inquérito que são instauradas lá, o Tribunal tem contribuído, disponibilizando servidores. Eu quero aproveitar aqui para agradecer muito ao ex-presidente José Witt, que nós iniciamos essa nossa colaboração e agora reafirmado com o presidente Lissauer. Cumprimentado também já pela reeleição e dizer a todos os deputados estaduais que o Tribunal de Contas é muito grato àquilo que os deputados têm feito para cada vez mais melhorar o Tribunal de Contas no exercício de suas funções. Isso é muito importante, tendo em vista que o Tribunal hoje, pelos seus técnicos, pelos seus conselheiros, pelos membros do Ministério Público de Contas, nós temos hoje condições plenas de poder auxiliar os legislativos goianos. Inclusive, presidente, com a participação de servidores, de auditores nessas comissões que são criadas na Assembleia, isso reforça cada vez mais essa parceria e também atendendo o aceio da sociedade por aquilo que é debatido na Assembleia Legislativa. Exatamente. A Assembleia é uma casa política, o Tribunal é um órgão técnico, nós aliamos as duas coisas, o técnico com o político. Isso e quem ganha é a sociedade, que fica tomando conhecimento de tudo aquilo que está passando dentro da Assembleia Legislativa no que diz respeito a essas apurações através das comissões parlamentares de inquérito. E, por outro lado, também pode ter a compreensão exata daquilo que o Tribunal presta de serviço à sociedade. E a gente aproveita a oportunidade também para agradecer aos servidores da TV Assembleia, a todos os profissionais que têm nos recebido sempre muito bem quando a gente está lá mostrando o nosso programa, entregando todo o material. É um carinho imenso. Muito obrigado a vocês. Presidente, o TCM está completando 42 anos agora, dia 18 de novembro. Qual a avaliação que o senhor faz nesse trabalho todo, desde o início do Tribunal, já que o senhor conhece o Tribunal também há muito tempo? Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás tem, ao longo desses 42 anos de sua existência, prestado relevante serviço à sociedade. E eu posso afirmar, desde o seu primeiro presidente, o conselheiro Osmar Cabral, e tantos outros que passaram por aqui, aqueles que eu tive mais convivência, que foi o Paulo Ortegal, o Virmontes Covinel, o Wander Arantes também, eu tive uma convivência muito grande, o Josivane, o Walter Rodrigues, e por último a conselheira Honorco Ginel, que não vou deixar, exatamente, foi quem me acolheu aqui, a conselheira Maria Tereza também, que, enfim, todos aqueles que passaram por aqui, prestaram relevante serviço ao Tribunal do Instituto da Presidência. E isso foi fazendo com que o Tribunal fosse, a cada ano, evoluindo cada dia mais. E hoje nós estamos, já chegando nesses 42 anos, preparando para chegar aos 50, então o Tribunal tem tido uma evolução muito grande nos seus serviços. Nós já estamos avançando a questão do processo eletrônico, a questão daquilo que foi produzido dentro do tribunal, como tem colar e licitação, colar e pessoal, mestra, e tantas outras ferramentas que nós estamos disponibilizando, não só aos nossos técnicos, aos nossos auditores, mas como também aos gestores, para que eles possam prestar suas contas de forma eficaz, rápida, e um custo menor do que vem fazendo. A gente sente aqui, trabalhando no Tribunal de Contas dos Municípios, essa preocupação, não só do senhor, mas dos conselheiros, de todos os servidores aqui, dos procuradores também, uma preocupação em orientar as prefeituras, os prefeitos, os servidores. Esse é o caminho? É melhor evitar o erro? Bem, essa semana nós tivemos uma reunião de todos os presidentes do Tribunal de Contas com o Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, justamente o que foi, o que a Procuradoria-Geral da República está também orientando aos promotores, aos procuradores de justiça, justamente nesse sentido, para que eles possam fazer o trabalho preventivo. E os tribunais de contas não estão sendo diferentes. O que nós estamos fazendo aqui é justamente auxiliar, de forma bastante presente, aos gestores para que eles possam errar menos. E é muito, muito mais compreensível e econômico você coibir qualquer irregularidade no início do que ela acontecer, para anos depois você querer ressarcir os cofres públicos ou mesmo a sociedade por dinheiro desviado, por uma obra que foi feita de forma irregular. Então, o que o Tribunal tem feito nesses anos todos, é justamente um trabalho de prevenção. Isso aí vem com os encontros regionais, isso vem com as audiências que são tidas aqui, com todos os conselheiros que estão abertos para receber o gestor, o Ministério Público, os nossos secretários e auditores que recebem diariamente aqui gestores para prestar essa colaboração, essa orientação. E isso tem dado um ganho muito grande na qualidade da gestão pública. Então, isso é importante, esse trabalho que o Tribunal está fazendo. não pode prescindir dele. Porque a preocupação principal do Tribunal de Contas dos Municípios é que lá na ponta tenha uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente que possa atender o cidadão da melhor forma possível. Hoje o Estado brasileiro, todos nós sabemos, é muito caro o custo. E não estamos prestando o serviço de qualidade. Então, o que o Tribunal de Contas quer é justamente nesse sentido. que o dinheiro que está sendo investido lá na comunidade, que ele seja, tenha, chegue o quanto antes em benefício a essa mesma comunidade. Então, é isso que o Tribunal quer e deseja, acho que todo administrador público também deseja justamente isso. Fazer com que a eficiência nesse gasto, ela seja presente. E isso fazendo com que a sociedade possa sentir que está havendo melhoria no serviço público e que ele tenha qualidade e permanência também. Presidente, nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos continuar conversando com o presidente, com o senhorito Joaquim de Castro. Inclusive com um congresso internacional de tribunais que vai acontecer aqui no Brasil. Daqui a pouco nós estaremos de volta e vamos continuar falando deste trabalho do TCM de aproximar cada vez mais do cidadão. Em instantes, nós estamos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como eu disse, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador, mostrando o que o TCM faz para a sociedade. E você que está nos acompanhando neste momento, estamos conversando com o presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, falando sobre os 42 anos do Tribunal de Contas dos Municípios, que completa agora no dia 18 de novembro e também da aproximação cada vez maior do TCM junto à sociedade. Presidente, agora no dia 11 ao dia 14, o senhor participa em Foz do Iguaçu, do primeiro Congresso Internacional de Tribunais de Contas Internacional, de todo mundo e tal, essa discussão. É preciso cada vez mais trabalhar em conjunto com os tribunais? É necessário, porque hoje há uma dificuldade tremenda dos tribunais de contas uniformizar os seus pensamentos. Um tribunal pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Então, esses congressos, justamente nesse sentido, para que os tribunais tenham uma interação maior e que possam cada vez mais convergir nos seus entendimentos. E isso trará segurança jurídica para o gestor e, por outro lado, também poderá os nossos técnicos que irão participar, os auditores que irão participar também, trarão conhecimentos novos daquilo que está acontecendo, não só no Brasil com relação ao controle externo, mas também em grande parte do mundo, que estarão lá representando de diversos países, que trarão as suas experiências que eles têm com relação ao controle externo. Então, é importante estará presente lá também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Tófalo, o presidente do Senado Federal, o senador Dalvin Alcolumbre, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que estarão lá também levando aos conselheiros de tribunais de contas auditores a preocupação que o Poder Judiciário tem em relação ao controle externo, a preocupação que as classes políticas também têm em relação a esse mesmo controle externo. Então, será uma troca de experiência muito grande e valiosa para o controle externo. Presidente, o senhor já foi prefeito duas vezes em uma cidade importante do Estado, já foi deputado estadual também, já trabalhou na administração estadual em função relevante. Como o senhor sente hoje que a maior dificuldade dos prefeitos hoje em gestão, em fazer um belo serviço, é recurso, é capacitação? Qual a avaliação do senhor? É um conjunto. Ao longo dos anos foram transferidos para os municípios uma gama muito grande de obrigações e os recursos não chegaram na mesma proporção. Então, isso fez com que os municípios, ao longo desses anos aqui, cresceram muito o gasto com o serviço que presta. E isso foi também impactando na sorte de pagamento das prefeituras. Vieram aí os planos de carreiras, o piso de professor, não que esse número, todos merecem ganhar bem. Mas isso aí, o que aconteceu? O dinheiro não veio. Não mandaram o dinheiro na mesma proporção. E isso onerou bastante os municípios. Estão tendo dificuldades tremendas hoje em razão do gasto que foi pagamento. E, por outro lado, também a legislação é muito exigente, todos nós sabemos disso, e também sofre muito com relação a não ter uma mão de obra qualificada para poder executar aqueles atos que são necessários no dia a dia de uma prefeitura. Então, é um conjunto de pessoas. Por isso que o tribunal tem disponibilizado aos gestores constantemente capacitação, para que ele possa cada vez mais saber o que ele está fazendo e de forma que ele pode fazer também. A questão de gestão de pessoal, de investimento, como o senhor disse aí, na contratação, esse volume de recurso que se paga para manter servidor, com todo respeito ao servidor, é o grande gargalo hoje da gestão municipal? É, porque hoje, praticamente, o grande par dos municípios, não só do Goiás, mas do Brasil todo, está praticamente ultrapassando o limite de 60% de gasto com o pessoal. Aqueles que não estão ultrapassando estão ali no limite prudencial. E isso tem dado dificuldade tremenda, porque você pega uma receita, você gasta 60% dela com o gasto de um pessoal, tem manutenção da marca, tem o custeio que você tem que fazer, não sobra, sobra muito pouco para o investimento. Então, é preciso reduzir, de forma assustadora, a questão de folha de pagamento. De que forma? A gente, não sei, reduzindo no primeiro número de comissionados, quem tiver em excesso os comissionados, reduzir, fazer com que os planos de carreira sejam feitos de forma sustentável, que possa o município também pagar. Então, essas crises que nós estamos vivenciando hoje, ela é decorrente de uma série de eventos que foram desaguando nisso. Não é só o servidor público também, não. O servidor público é uma parte desses eventos. Agora, tem tantos outros eventos. o desperdício, é muito grande o desperdício na administração pública. Tem uma cultura muito grande que para poder público vai vender, vai vender mais caro porque demora a receber. Isso também tem que, a agricultura tem que começar a criar mecanismos para que ele possa efetuar qualquer despesa assim que ela for liquidada, já fazer o seu pagamento. Uma série de situações, como o senhor está dizendo, é por isso que é a preocupação do Tribunal de Contas dos Municípios de criar plataformas para ajudar nessa gestão. Criou, por exemplo, o colare de licitações e contratos, que é uma situação que acompanha no dia a dia aquilo que está sendo feito lá no município e vai entrar com um colare pessoal. Quer dizer, receber essas informações mais imediatas? Exatamente, porque é o seguinte, com essas duas ferramentas, tanto o colare de licitação como o colare pessoal, o que acontece? É o dia a dia da prefeitura que vai estar à disposição de qualquer servidor público, qualquer gestor. E isso principalmente com todos os dados. Amanhã ou depois o gestor deixa a prefeitura, ele tem nesse colare, a qualquer hora que quiser, todas as informações de sua administração. E o servidor público também, por outro lado, ele vai ter armazenado ali toda a sua vida funcional. Então, na hora que ele vai se aposentar, não vai ter que ficar procurando lei, cadê a lei que incorporou isso, cadê a lei que deu aquela gratificação naquela época, vai estar tudo já informado ao Tribunal e isso vai agilizar muitos processos de aposentadoria. Em relação às licitações, as compras que a prefeitura faz, justamente nesse sentido. Todas as informações aqui no Tribunal, o Tribunal pode alertar, olha, você está fazendo compra sem fazer licitação. Então, o item está errado. O item está errado. Olha, o Risse que fez essa compra aqui, não é dessa maneira. Então, tudo isso aí vai facilitar a gestão, para melhorar a qualidade da gestão pública no município. Inclusive, a gente tem colocado aqui no nosso programa TCM Notícias, você tem nos acompanhado, o telespectador, essas reportagens e também entrevistas aqui sobre o colare, sobre o passaporte, que são mecanismos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios para facilitar a vida da administração. e facilitando a vida da administração acompanhando, também está facilitando a vida do cidadão. O Congresso Nacional está se discutindo, nós estamos terminando o nosso programa, passa muito rápido, 20 minutos quase, a reforma do Pacto Federativo, que poderia ser tirar municípios, reduzir municípios. O senhor acha que isso é o caminho? Olha, a questão de extinção de município, eu acho que não é o caminho. Tem outras formas, porque é o seguinte, se vai extinguir o município, a comunidade vai continuar morando naquele local. E tendo as necessidades. E tendo as necessidades, vai só dificultar para... O que é que é preciso? O que é preciso, eu acho que nessas PECs aí, reduzir o custo da administração desses pequenos municípios. Limita a questão de... Pode, como exemplo, se estiver achando que está excesso no número de vereador na Câmara, reduz o número de vereadores, limita o número de secretarias em prefeituras. Quer dizer, tem tanta forma que você pode fazer. Ajuda a aumentar a receita. A receita, não, e estimula esses municípios que são pequenos ali, próximos ali, a criar, a fazer compras compartilhadas, formar consórcio entre eles ali, de saúde, de educação, enfim, aquilo que... As expertise que eu tenho. Então, eu acho que a extinção não é o caminho. Os pequenos municípios têm condição muito bem de colaborar com essa crise fiscal que estamos vivendo, mas com a sua permanência e sua existência. É lógico, evidente, que eles precisam, como a lei, o projeto dá um prazo até 2023 para que o município possa aumentar as suas declarações. Então, tem que haver também uma conscientização da própria população que deve pagar os seus tributos e os seus impostos para que o município possa sobreviver de maneira bastante equilibrada. Muito bem. Nós falamos com o presidente e o conselheiro Joaquim de Castro aqui no nosso programa TCM Notícias desses 42 anos de TCM e eu, nesses três anos que estou aqui, sou testemunha da revolução que o presidente tem feito juntamente com os conselheiros, os procuradores e os servidores aqui da casa em mudar a ótica do TCM em orientar, em qualificar, em melhorar as gestões municipais. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no TCM Notícias. Quem agradece sou eu, quero compartilhar tudo que está sendo feito aqui com todos os membros, todos os conselheiros, membros do Ministério Público e servidores que têm dado uma colaboração muito grande para o tribunal. Então, nós somos aqui uma instituição que nós estamos traçando e as metas que nós queremos cumprir e onde nós queremos chegar ao longo desses anos. Pode ter certeza que a sociedade ganha muito com isso. Muito obrigado, presidente. Olha, e você sabe, na próxima semana nós estaremos de volta aqui com o TCM Notícias trazendo mais informações para você, abrindo cada vez mais as portas do TCM para a sociedade. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto